Você vai curtindo a paisagem, vai pedalando, não vai gastar um real, vai gastar caloria, vai se divertir. Meu nome é Brenda Gender, eu tenho 28 anos e eu fundei um coletivo de entregas de bicicleta aqui em Florianópolis. E era uma vida completamente diferente, eu entrava às 8, saia às 18, ia de carro para o trabalho, ficava no trânsito, ia no banco de carro, fazia tudo de carro, tinha um carro, mas trabalhava para os outros e sempre enclausurada, que era o que mais me incomodava. Eu ganhava muito dinheiro, mas eu gastava muito dinheiro também, porque ter um carro é muito custoso. Agora é mais simples, eu tenho um pouco de ansiedade ainda, de ser uma vida meio informal, meio instável, mas ao mesmo tempo é muito libertador você não precisar responder para ninguém o que você faz e nem precisar estar dentro de um lugar. Eu vejo o dia passar, eu estou na rua, hoje eu estava pedalando fazendo entrega e pensando, nossa, é tão bom ver a cidade acontecer. Todo mundo que está ali pedalando não está ali porque precisa pagar as contas também, mas está ali pedalando porque curte, porque acha massa fazer entrega de bike, então é outra cultura, assim, que envolve vários valores que vão muito além do preço do nosso serviço, sabe? Eu já fui atropelada duas vezes, inclusive eu estava com ombro imobilizado até sábado, porque fui atropelada aqui na Rio Branco a trabalho, mas é triste por conta do tratamento que a gente tem no trânsito, assim, dos próprios motoristas com a gente, sabe? Desconhecendo o que o próprio código de trânsito diz, né? Que a bicicleta tem preferência. Eu me sinto, como é que eu vou dizer, mais leve, assim, em todos os sentidos, comigo, com o meu bem-estar, com o planeta, enfim, até essa questão sustentável não é uma coisa que se passa muito pela minha cabeça, assim, eu não sou hipócrita de dizer, ai, é pelo meio ambiente. Não, é que eu sou feliz assim, sabe? E eu acho que como eu faço parte desse meio ambiente, se eu estou fazendo o bem para ele, eu sinto que volta, entende? Esse é meu pensamento, não é muito, ai, vamos salvar o planeta. Não! Eu acho que eu estou fazendo a minha parte e tentando fazer o melhor possível, sabe? Eu acho que se cada um fizesse o melhor possível dentro das suas possibilidades, a minha possibilidade é essa. Eu acho que se cada um fizesse o melhor possível dentro das suas possibilidades,